Frear o aquecimento do planeta usando técnicas de produção modernas e sustentáveis. Esse é o desejo de dois amigos que resolveram trabalhar com criação de vacas. E olha, eles estão produzindo leite orgânico com baixa emissão de gases poluentes, como mostra o repórter Rafael Castro. Uma inquietação em comum uniu esse engenheiro mecânico e esse veterinário, o aquecimento global. Não existe um planeta B, nós só temos um planeta por enquanto habitável. E eu acho que é dever de todos entender, dentro daquilo que faz, até onde consegue atuar, o que pode ser possível de ser feito para a gente continuar podendo viver ainda nesse planeta. Oswaldo e Fernando se conhecem desde o início dos anos 2000. Os dois já participaram de várias COPs, as conferências sobre mudanças climáticas que a ONU realiza uma vez por ano. Desde a COP 15 de Copenhague, eu passei a participar de algumas edições, já dentro dessa esfera profissional, mais especificamente relacionada com a questão da pecuária e de que forma a pecuária se relaciona com esse tema das mudanças climáticas e como que nós podemos encontrar os caminhos da solução, já que a problemática é conhecida. Dessa amizade e da preocupação em comum com o meio ambiente, surgiu a ideia de colocar em prática aquilo que os dois amigos só viam em teoria lá nas conferências do clima. Juntos, eles passaram a produzir leite orgânico com a menor emissão possível de gases causadores do aquecimento global. O projeto começou aqui em julho de 2021, numa área de 180 hectares, arrendada desta fazenda em Tirapina, na região central de São Paulo. A gente já volta ao assunto aquecimento global. Antes, é importante entender outras decisões que os sócios tomaram para tocar o negócio de um jeito diferente do tradicional. A primeira aposta foi no bem-estar dos animais. O fato de nós estarmos dentro de um barracão e as vacas não estarem espantadas, estarem olhando a câmera, estão confortáveis, é um indicativo de que elas não têm medo das pessoas. Então isso significa que elas são bem tratadas. Não pode gritar, não pode subir alto, obviamente não pode ter nenhum objeto para tocar as vacas. E isso foi uma mudança de cultura. Hoje, 200 vacas produzem por dia quase 4 mil litros de leite orgânico. Esse tipo de leite é produzido sem o uso de agrotóxico e fertilizantes químicos na alimentação do gado. Outra mudança. Os bichos que ficavam soltos no pasto agora vivem num sistema de semi-confinamento e podem escolher ficar num galpão com ventiladores. O espaço é forrado por um composto de pó de serra chamado compost barn. Depois de certo tempo de uso, esse mesmo composto vira adubo. Aqui a gente tem os animais confinados no compost barn, porém, eles têm livre acesso ao pasto 24 horas no dia. Por quê? Porque a gente acredita que isso traz um bem-estar maior para o animal. Tem ainda uma alternativa refrescante. Os animais passaram a tomar banho de aspersão três vezes ao dia, antes de cada ordenha. Segundo os donos da fazenda, as vacas dão sinais de que estão se sentindo bem. No geral, o ciclo da vaca é mais ou menos um terço, um terço, um terço. Um terço do tempo ela come, um terço do tempo ela descansa e um terço do tempo ela está em pé, passeando, ruminando. Então, este é um indicador de que as vacas estão se sentindo bem no sistema. Com todas essas mudanças, os cuidados renderam ao projeto um certificado internacional de bem-estar animal. A gente traz uma empresa, né? Essa empresa, ela é responsável por auditar a nossa fazenda. Dentro disso tem vários itens que a gente tem que seguir. Desde o conforto, da alimentação, do conforto térmico dos animais, espaço de coxo, espaço de cama, ventilação. São vários itens que a gente tem que estar dentro do padrão para conseguir esse selo. Quando a gente fala em bem-estar animal, não pode esquecer de um componente muito importante. Você gosta de carinho, né? Você está com ciúmes, né? Fica com ciúmes, né? Você tomou tudo? Ah, que beijo gostoso. Nesse bem-estar animal não pode faltar carinho? Ah, não pode faltar, né? Tem que estar sempre dando carinho para elas, porque tem essa interação, né? Elas já nos conhecem justamente por isso, pelo toque, pelo cheiro. Então você tem que estar bem próximos a ela. Tratar bem os animais dá resultado financeiro, inclusive. Porque a vaca produz mais e traz mais resultado para a fazenda. Então isso é o famoso ganha-ganha. A gente ganha, a vaca ganha e o mundo fica melhor. A fazenda ainda conquistou outro selo, o de produção orgânica. A fazenda precisa tomar algumas decisões. Por exemplo, não pode fazer uso de pesticidas nem fertilizantes químicos. Dessa forma a gente faz adubação orgânica. É até bacana que a gente promove uma agricultura regenerativa do solo, né? Também os animais não podem fazer uso de hormônios. Existem alguns limites para o uso de medicamentos. Então a gente acaba trabalhando em cima da prevenção das doenças dos animais, de forma a minimizar ao máximo o uso de medicamentos alopáticos, né? A alimentação dos animais também tem que ser na base orgânica. Então a gente produz todo o nosso volumoso aqui dentro da fazenda e os outros concentrados, né, que são as rações, a gente compra de empresas certificadas orgânicas. Olhando hoje como tudo funcionando direitinho, parece que foi um processo fácil, tranquilo. Mas nunca é bem assim. Nós tivemos uma transição da produção convencional para a produção orgânica em alguns momentos um pouco traumática, né? Então nós tivemos no início infestação de carrapato de forma significativa no nosso rebanho. Tivemos dificuldades porque nós não podíamos usar o carrapaticida até que nós encontramos uma solução tecnológica, um produto biológico à base de um fungo que você banha o gado com aquele fungo e o fungo ataca o carrapato e elimina o carrapato. Mas demorou um tempo até nós encontrarmos essa solução tecnológica. Para prevenir a mastite, a fazenda usa desinfetantes nas tetas das vacas antes e depois da ordenha. Em casos extremos, é permitido o uso controlado de antibióticos, mas com limite, no máximo duas vezes ao ano. Se passar disso, a vaca é retirada do rebanho. A busca pelo bem-estar animal e pela produção orgânica sempre andou lado a lado, com o objetivo de diminuir a emissão de gases poluentes. E aí, desafios também com o maquinário. Essa fumaça toda tem gás carbônico, um dos maiores vilões do aquecimento global. Para diminuir o uso do trator e, consequentemente, reduzir a emissão de gás, os sócios deixaram de cultivar milho e sorgo para o gado. Agora só plantam capim. Nas culturas anuais, a gente precisava passar o trator em torno de sete vezes para preparar a terra, que era a grade, a niveladora, a adubação orgânica, o plantio e depois a pulverização de foliares orgânicos e também a colheita. Já na cultura perene, por exemplo, o capim, que dura vários anos, a gente só faz a adubação orgânica e a colheita. Então, passou de sete vezes para duas vezes, emitindo assim menos carbono. Mas são as próprias vacas que geram um dos principais gases poluentes, o metano. Enquanto fazem a digestão e ruminam, os animais liberam o gás pela narina e pela boca. Hoje, aproximadamente de todo o processo produtivo, desde aquele que envolve o metabolismo dos animais, o transporte do leite, as operações mecanizadas da fazenda, eletricidade, embalagem, industrialização, por incrível que pareça, cerca de 70% do conjunto da obra das emissões vem do metano. E para diminuir essas emissões, mudanças na alimentação. O segredo está aí, um pó adicionado à ração. A substância inibe a atuação de micro-organismos do sistema digestório da vaca que geram o metano. Assim, o animal continua ruminando, claro, mas libera menos gases nocivos ao planeta. Com isso, a gente consegue uma redução de pelo menos 30% nas emissões de metano. Os sócios também investiram na compensação ambiental, um mecanismo em que a fazenda investe em recursos naturais como forma de pagar pelos danos ambientais que causa. Aqui, seis hectares do pasto viraram floresta. A ideia é que as árvores, durante todo o ciclo de crescimento, consumam o carbono emitido pela propriedade. Em um ano e meio de projeto, mais de 9 mil árvores foram plantadas aqui na fazenda, nesta área, onde antes só tinha pasto. A cada 150 litros de leite produzidos, uma árvore é plantada. E são todas espécies nativas, justamente para recuperar a vegetação original. E aqui a gente tem um exemplo bacana, né, Oswaldo? É, como a gente pode ver, a gente tem um guapuru voo adulto lá no fundo. E um aqui, já saindo da adubação verde, que foi plantado por semente. O trabalho rendeu o selo Carbon Free, concedido por uma organização não governamental a empresas que neutralizam o carbono que geraram. Contribui para o aumento da biodiversidade, preservação dos recursos hídricos. É fundamental apoiar qualquer iniciativa que direta ou indiretamente contribua para aumentar a cobertura de vegetação nativa no planeta. Todo esse cuidado para um convívio equilibrado entre animais e meio ambiente também motiva os trabalhadores da fazenda. Eu gosto, é prazeroso, é tipo, é o que eu sei fazer, fiz a vida inteira e... tá no sangue. Mexer com leite, tá no sangue. A gente vai aprendendo e coisa que lá atrás você nem imaginava que existia, você começa a ver hoje que a gente poderia ter melhorado lá atrás. O que o senhor não sabia? A vaca soltava muito gás metano e a gente melhorando o meio ambiente consegue pelo menos dar uma equilibrada no ar. O leite produzido aqui é envasado em Itapira, na região de Campinas, onde também são feitos queijos, coalhadas e outros derivados vendidos em oito estados. Os donos investiram cerca de 20 milhões de reais no projeto. Um terço do valor foi financiado e o restante veio de capital dos próprios sócios. Agora, eles esperam retorno. Temos investimentos ainda pra fazer e aí a expectativa nossa é de recuperar esse capital, começar a recuperar o capital dentro de dois a três anos. O investimento ainda não foi pago. O investimento ainda não foi pago. Na verdade, nós continuamos fazendo investimento. O lucro ainda é incerto. A luta pra preservar o meio ambiente é longa. Nós passamos por uma etapa inicial em que nós tivemos que superar uma série de adversidades. Nós achamos que agora o projeto está maduro, o plano é de expansão e o que nós queremos é mostrar que é possível produzir leite, fazer uma pecuária com uma agenda que seja compatível com todo esse desafio das mudanças climáticas. Então, este é um desafio de como traduzir um modelo sustentável em grande escala. E aí